Vira lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou ficar Já é muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Olá gente, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Liga Lá em Casa do Leonardo Uma música feita no tom de Lá Maior Não é muito difícil pra tocar, ok? É uma música, dá pra ensaiar legal, é uma música muito bonita É uma música bem legal mesmo, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, vamos à videoaula então desta música Feita aqui no tom de Lá Maior Liga Lá em Casa Ela começa por aqui A primeira parte começa por aqui Fazer ela lentinha Aí entra cantando Liga Lá em Casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pulsar É muito tarde a chuva desabou É altinho aí, né? Vai cantar, ela é bem alto, mas Aí entra, depois isso aqui entra aquela parte Daí Daí usa aqui no cantinho Não dá pra ver Deixa eu puxar o tecladinho um pouco A câmera um pouquinho pra cá Aí Aproxima aqui É isso Aí vai dar pra ver legal aqui Então aqui daí Tá vendo, né? O picho bem aqui do lado esquerdo Você faz aqui, dá uma leve Puxadinha aqui Aí depois vai É agora que também O picho bem não funciona aqui E ele nova Aí a outra parte E pronto E aí continua Vai cantando A mão esquerda, vocês já viram na introdução, né? Tocando ela Como que ela é Então Dá pra ter uma noção, né? Mas a primeira parte Então é Ré Lá E Lá Tá? Aí a outra parte aqui Lá E Ré Lá 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 Ré Quer dizer Mi E aí Tá cantando Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa É bem tranquilo, tá? Ritmo usando o ritmo da rocha aqui o tempo 135 esse ritmo eu tenho ele ampliado se eu precisar eu tenho ele pra venda disponível tá bom? entrar em contato aqui com a gente a gente tem sempre ritmos a venda então tá, é isso bem tranquilo, ensaiar ela legal passo a passo aqui dá pra pegar ela muita gente tinha pedido já essa música então resolvi fazer ela ok gente? então esta é a videoaula de hoje